Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça é tal da janela que eu me cansei de cantar E agora está só na tela, botando só pra quebrar Mas tu vai, tu vem, ela me desfaz, quer que tem Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda despeito Mas tu vai, tu vem, ela me desfaz, quer que tem Se do lado esquerdo do teu peito, no fundo ela ainda nem quer que tem Essa moça é tal da janela Tchau Tchau